1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oh, le bordel ! Quand on part avec une BM pour deux jours de pêche, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, nickel, il y a la place ! Et le Niglo, mon cousin, il est toujours là, le Niglo ! Salut les gars, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est l'ouverture, donc là on va pas tarder à partir, fin de session, on a fait 24 heures de pêche, voilà, c'est de très bonne compagnie, on est nombreux, on avait installé 8 cassants dans cette zone de pêche que vous connaissez, dans cette vidéo vous allez voir pas mal de poissons, beaucoup de petits, pas mal de départs et de décrochés, voilà, je vous laisse apprécier la vidéo et ces images, à tout de suite ! Wow ! C'est la quête ? C'est la quête ? Pas, mais il y a un gros coup là ! Le champ elle a plus tendu ! Elle a cassé ! Ouais, le champ elle a cassé hein ! Le champ elle a cassé à l'événement ! Mais non ! Ah ça va ! Ah bon, c'est une petite lame ! Ouais, il y a un peu... Mais non ! Allez ! C'est incroyable d'ici ! J'aurais forcé ce soir, mais pas maintenant ! Bah nous aussi, t'inquiète pas ! Nan, pas maintenant ! Pas maintenant ! Il a pas l'air bien gros hein ! Ouais, il est pas gros ! C'est un petit ! Ah mon montage bien ou pas mon montage ? Bah pas gros, vraiment pas gros ! Ah ! Ça veut dire quoi ? Qu'il est sorti de là-bas ! Des obstacles ! Regarde, il est tout petit ! Par contre, tu peux amener mon gant s'il te plait qui est là-bas ? Faut que je le chope ! Ouais, il est tout petit ! Quoi ? Vous avez fermé les voitures, il y a quelqu'un en voiture ! Bah, on rentre les voitures ! Pareil pas trop les gars, on fait une vidéo quand même ! On va quand même, il fait un à 100m20 ! Excusez-moi, je te tienne ta canne ou que... Mais non, j'ai calme ! Tu fais combien à mettre ? Tiens Jimmy, filme un peu, je vais la ramasser ! Attends, mets-toi derrière, je vais la ramasser ! Non mais c'est bon, je peux le choper hein ! Oh bah attends, fort ta canne alors ! Fort ta canne ! Attends, j'ai décroché ! Ah ça, 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 ça ! Il y a plus d'un mètre les gars ! Ouais, il fait un mètre 10, un mètre 20 hein ! Il est vraiment le couze ! Il est bien rayé quand même hein ! Ouais, il en a pris son dos ! On l'a couvraille aujourd'hui ! Le premier... Le premier... Le premier départ ! Ça fait deux heures qu'on est en poste ! Une carte qu'on n'aurait pas espéré partir maintenant, mais... Elle est partie, au bouchon ! Un petit mètre, un mètre 20, un mètre 30 peut-être ! Allez les gars, release ! Des dédures ! Des dédures ! Oh la la, les absos... Oh, t'as a caté ! T'as a caté ! T'as a caté ! T'as a caté ! T'es fou ! Putain j'avais qu'en a deux pros ! Allez, le com' le com' le com' ! Qualquer coisa? Ele é pequeno, não? Ele tem como uma merda Ele pega os cães Ele é o mesmo que eu Ele é o mesmo que eu Ele é o mesmo Ele não foi desfusado na caixa Ele é bem o combate com Ele é um pouco mais forte Ele é o vento Ele é um desfusado Ele é o segundo Ele é o segundo Ele é um pouco mais pequeno Ele é um pouco mais pequeno Ele é um pouco mais pequeno Ele é o pequeno Ele é bem Ele viu o peso Ele é muito bem Bom, já temos acesso a minas Ele não tem mais de novo Ele não tem mais de novo Olha! Assez, passe-la, passe-la! Denis? Tu me as preparado? Est-ce que ele está no mesmo? Eles estão todos calibrados agora! 3ème liga, é bom,xa! Vamos, Jimmy, vamos! Ele é lindo! Sim, 3ª cilure! Tiens-le! Eles estão todos calibrados, 1,30 m. Eles estão todos cabocados também! Mas ele pense. Mais mesmo assim! Não sou limpa. Tem problema. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Eu acho que ele atrapa. Ele é trempou. Mas eu faço ele. Mas eu faço ele. Ele não é muito grande. Ele não é muito grande. Ele fez um bom depar. Eu não vi. Eu vi o bucho em porto. Ele é muito grande. Ele é muito grande. 1,20 m. Ele é muito grande. Eu não sei se você vai achar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quatro e cilure. 19h30. 20h. Agora um bom depar ao bucho. Vamos lá. Release do quinto. Vamos cá. Ah Vou cinco Olha aí Como vai? Você sabe um coisa que você pode fazer a um rock? Porque você vai enchevar todas as canas, então você vai. Muito mais E o jeito seu farido? Um pouco. Igual duma mãe não para. Putz, mas o braço lá. Cilparei o dia? Ele tinha ligado na lence! Tu as ligado na lence esse! Vamos tirar eles! Está incrível lá bá! Aaaaah! O splash lá-bas, ele está truando lá-bas! Não, ele não é grossa! Olha ele veio todo só, por isso ele saiu que ele era real! Você pode ser os mais fortes aos vez. Você quer o golfe? Sim, ele vai sair. Você vai sair? Ou você vai sair, Léo? Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair. Présente-le. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Quem vai sair? É. Eu estava no Bei. Eu estou preparando o trabalho para se fazer a noite. São 23 horas. Eu estou preparando os lits. Des betchers. Tranquil. E aí galera, são 23 horas, estamos prontos para fazer uma pequena noite E aí vamos se trocar sem fãs de poissão essa noite galera, galera a tudo Ela é a liguada Denis, ela é o Max? Eu vou fazer um sandwich É claro o Max Denis com as lampes, por favor Ele é mais grande Denis? Ele é mais grande 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 E aí vamos lá E aí vamos lá Tem que ir embora Mas é ele é O que vamos lá E aí eu tenho uma pequena Eu vou olhar para o fogo O que é o que é que eu falo a defecção É eu tô no fogo Eu vou olhar o peito Você vai olhar o cara Eu vou olhar o carregue Eu vou olhar o carro É seu acerto Ele é mais velho Ele é mais velho Olha, 1.50 Ele é joelinho, você vai? Ah, ele é joelinho Tens uma, você também? Tá bom, eu não? Olha, 6ª 6ª de la noite Ou até da jornada mesmo Vamos reláxer Vamos ao demi-calibre Como você quer, senão... Ah, ouai Olha, olha, olha Olha, olha, olha Qu'est-ce qu'il se passe? C'est chaud! Ele é? Denis, ele é, toi? Ah, eu sei pas quoi Calme aussi, je vais prendre une case, je suis chaud Là, ça pète aussi! Ele é, ele é Là, tu imagines, ça pète là aussi! Quoi? Là-bas aussi! Ouai, Ele é? T'es lié! T'es dans le courant, il brille de la mort Parce que là, t'es dans le courant Ouais, les gars! Combien, 7ª? 7ª? 7ª, 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 7ª Ils sont tous calibrés pareil, entre 1m10, 1m30, 1m40 On les mesure pas trop Bon, le remalo? Allez, c'est parti! On va tomber à court de vifs en pas longtemps Allez, il repart nickel! Il est encore là! Il va rechopper de vifs! Il est loulou! Un nouveau départ! Tu vas mettre à ma lampe? Ouais! Je ne sais pas comment ça fonctionne C'est un vrai phare son truc! Tu vois, te balades, lui! Quelque chose? Décroché! Décroché! C'est un truc? Ouais! Ouais, enfin! Tu vois bien gros? Eu não vou procurar ele Ele parece mais gros, não? Ele é um pouco mais joli que o avião Ele tem que me dizer, talvez a cana Não, não, eu acho que não Eu tenho certeza que eles nos deixaram dormir Eu tenho medo Você viu, está remontando no dia Sim Tem um pouco mais calor Tem que olhar, 6h? Sim, 6h30 Sim, é o começo Bom dia, não? Sim Ah, sim. Bom, gente, a fim da sessão. Vamos ficar aqui para esse último poço. Todos os estilos são marcados. Eles começam a entrar no frio. Se eles atacam entre eles, eles vão ver muito de dúvida. Eles marquem dentro e tudo. Depois de 24 horas, nós fizemos 8 poços. Nós fizemos um pouco de descruchos. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, vamos lá.